A situação da família era essa, a geladeira praticamente vazia, no armário poucos mantimentos e a situação de Valmíria era mesmo de desespero, ela e o esposo desempregados, sobrevivendo com a doação dos vizinhos e com a angústia de ver a família passando por dificuldades. No início da semana, nossa equipe esteve aqui no bairro Mamoeiro, na casa da Valmíria, mostrando a situação difícil pela qual ela e a família estavam enfrentando. Eles não tinham nem mesmo alimentos para comer, mas após a nossa matéria ir ao ar, após ser exibida a matéria na TV Rio Preto, eles receberam muita ajuda e nós estamos aqui para mostrar como está a situação hoje da família. Vamos lá! Graças a Deus, através das pessoas que aqui estão ao meu redor, graças a Deus hoje eu sou uma pessoa feliz. Tenho o que comer, o leite para o meu filho, né, porque o meu bicho estava sem leite, agora eu já tenho. Graças a Deus, muita gente me ajudou, minha família, minha família me ajudou muito, e todos os pessoal que me assistiram. Eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês, que me ajudou com boa vontade, com o coração aberto. Chorei muito, né? Hoje esse choro é de felicidade? É de felicidade. Olha só, nós vamos começar mostrando aqui a cozinha da Valmíria, né, vamos mostrar como está hoje a dispensa dela, porque no dia que a nossa equipe veio mostrar a situação deles, estava tudo vazio. A geladeira, vamos mostrar aqui. Valmíria, como é que está a sua geladeira hoje? Dá para mostrar para a gente? Olha só, minha geladeira estava sem roupa, né? A gente fala sem roupa, sem despesa, agora eu preciso, tem carne, tem danoninha para os meus filhos, tem tudo que eu preciso aqui, que não tinha, até o que eu nem pensava que vinha e veio. E eu estou muito feliz, meu Deus do céu, eu te amava. Olha, ela está realmente muito emocionada, aqui a gente percebe biscoitos, né? Tem muito biscoito. Eu acho que eu sei comer, graças a Deus. Aqui a gente percebe mais uma cesta, né? Mais mantimentos. Olha só, gente. Tem mais aqui, gente, ó, de feijão. Tem mais aqui, né? Tem que ganhar ovo. Esse aqui é feijão, quer ver um saco de feijão pra mim? Aí eu pus aqui pra não perder. Tem refri, meu filho ganhou refri. Olha só, gente, um armário que estava vazio, né? Olha só, óleo, açúcar, gelatina, mais biscoitos. A gente percebe que a população de Unaí é mesmo muito solidária, se compadeceu, né, da situação da Valmíria, né, e da sua família. E, realmente, a gente fica muito feliz, né, por ver a solidariedade dos unaíenses. Eu vou conversar agora com a Ana Carolina, ela que é filha da Valmíria, e ela tinha um sonho. O sonho dela era ter uma bicicleta. Ana Carolina, você nunca teve uma bicicleta? Nunca. Nunca. Me parece que esse sonho foi realizado, né? Foi, foi mesmo. Foi? Foi. Traz lá pra gente, deixa a gente ver como é que é esse presente. Olha só, gente, ela ganhou aqui de presente uma bicicleta. Você tá feliz? Tô, muito. Já andou muito de bicicleta? Já. O que você tem a dizer pra essas pessoas que realizam esse sonho? Uau, eu pedi muito obrigado pro Felipe que me deu essa bicicleta. Aí, peguei essa. É, né? Foi. E você nunca teve uma bicicleta na vida? Nunca. Olha, gente, parece que o sonho de todas as crianças aqui foi realizado, né? Luiz Felipe, conta pra mim qual era o seu sonho. Tô jogando. E esse sonho, se realizou? Realizou. Tá feliz? Tá jogando muito? Uhum. Eu tava jogando agora, aí o meu padrasto tava jogando, eu paro o ganho. É? E aí eu pontei a estática pra continuar. A família recebeu muitas doações. Mas o maior desejo de Valmiri agora é um trabalho para o seu esposo. As coisas que a gente recebe, a gente vai comendo, né? Então, acaba. Mas o emprego não. O emprego pra ele é, nesse exato momento, pra mim, ia ser de um bom tamanho. Porque é difícil hoje em dia. Sei que tá difícil pra todos nós a oportunidade de trabalhar. Mas quem tiver precisão de um vaqueiro, de um servente, de serviços gerais, por favor. Contrate meu marido, por favor. Tchau.